Música Os agricultores familiares vão contar com mais recursos na próxima safra. São 28 bilhões e 900 milhões de reais, 20% a mais do que na safra passada. E além de mais recursos, o Plano Safra prevê ainda uma série de ações para fortalecer os pequenos produtores. Vamos mostrar o quanto a agricultura familiar está presente na sua vida e quais as ações do governo para desenvolver o setor. Veja na reportagem. Música Há cinco anos, Paulo decidiu transformar a pimenta que planta na propriedade rural, no Lago Oeste, no Distrito Federal, em molho para vender na região. A produção artesanal, aos poucos, ganha espaço. Hoje, ele já expõe numa feira de grande circulação em Brasília, a Torre de TV. Música Muitos turistas de todos os estados do Brasil frequentam a torre, é um ponto central, e também de outros países. Um dos focos do Plano Safra da Agricultura Familiar 2015-2016 é ampliar o acesso da agroindústria de pequeno porte, como a de Paulo, a novos mercados. Um dos decretos assinados pela presidenta Dilma Rousseff, torna mais simples o processo de venda de produtos beneficiados da agricultura familiar. A ideia é reduzir a burocracia para o registro dos empreendimentos e adotar critérios de vigilância sanitária adaptados à realidade dos pequenos agricultores. Hoje, eles seguem as mesmas regras das grandes empresas. Para a presidenta, esse é um passo importante para o desenvolvimento do setor. É fundamental o incentivo à agroindústria. E o incentivo à agroindústria deve ser feito com assistência técnica, com crédito. E tem de ter um objeto, um objetivo, com a agroecologia, que é um verdadeiro nicho de mercado. Com o estímulo e a expansão do cooperativismo. Durante o lançamento do Plano Safra, também foi anunciado um novo valor recorde de crédito voltado para custeio e investimentos na agricultura familiar. Foram disponibilizados R$ 28,9 bilhões para várias linhas de financiamento. 20% a mais que no último ano safra. Os juros continuam abaixo da inflação. As estatísticas mostram que é a agricultura familiar brasileira a maior responsável pela produção de alimentos. Portanto, o fundamento central, presidenta, deste vosso anúncio, é a produção de alimentos saudáveis. É manter o desenvolvimento no campo. A presidenta Dilma Rousseff também assinou 10 decretos de desapropriação em 8 estados para regularizar terras quilombolas. Povos tradicionais que também vivem da agricultura familiar. A produção é diversificada na propriedade do agricultor familiar José Pereira. Ele e a esposa vendem tudo o que produzem em feiras e para o governo, por meio do PAA, o programa de aquisição de alimentos que encaminha os produtos para entidades de assistência social. Tudo é orgânico. Mas há um ano, a produção do seu Pereira ganhou um novo fôlego, depois que ele teve acesso ao PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e conseguiu financiar um pequeno trator. Eu me ajuntei junto com a Ematé, né? E eles me ajudaram a financiar um autobatinho, né? Um tratorzinho, né? Para me ajudar. É como eu fiquei mais aliviado, né? Mais tranquilo, faço meu serviço, minha tranquilidade. O mini trator do seu Pereira foi adquirido com dinheiro do PRONAF e vai ser pago de forma parcelada até 2020. Mas além de financiar o investimento em máquinas e equipamentos, o programa apoia projetos de agricultores familiares para melhorar a infraestrutura nas propriedades rurais e também para custear despesas com a produção durante a safra, gerando mais renda e aumentando a produtividade no campo. O Plano Safra 2015-2016 prevê mais de uma dezena de linhas de financiamento. Entre elas, custeio da produção, investimento em máquinas, equipamentos e infraestrutura, produção orgânica e agricultura sustentável. As taxas de juros variam de 0,5% a 5,5%. Mesmo no contexto dos necessários ajustes fiscais em que vivemos, conseguimos ampliar os recursos para esse Plano Safra e manter as taxas de juros reais negativas. Também estão previstos R$ 1,6 bilhão para compras pelo Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. Foi anunciado ainda que pelo menos 30% das compras de alimentos da administração federal vão ser da agricultura familiar. Que a agricultura familiar possa vender pelo menos para 30% da demanda, ou possa cobrir pelo menos 30% da demanda. Esses 30% consumidos pelos órgãos do governo vão garantir, portanto, um mercado muito robusto para a agricultura familiar. A presidenta Dilma Rousseff anunciou ainda a criação de um Programa de Fortalecimento do Cooperativismo na Agricultura Familiar, que vai oferecer assistência técnica para mil cooperativas do país nesta safra. E para os agricultores do Semiárido, o Garantia Safra continua com o benefício de R$ 850,00. 160 mil famílias da região vão contar ainda com assistência técnica e acesso ao microcrédito rural, com juros de 0,5%. Acesse o nosso site www.semiárido.com www.semiárido.com Tchau, tchau.